Vai Aqui Vitor Aqui ó Aqui Vitor Voltou aqui Aqui ó Vai Vai Vai, para a sequência Faz a sequência lá Isso, volta pra você aí Foda aí Vamos lá, vai Isso Vai, deixa o cabo doidinho Vamos lá, patrão Eu quase fico conto, tá vendo? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega no esconde aí Vitor Vai Pega no esconde aí Vitor Pega no esconde Vai Peste um do outro agora ó Ó Isso ali ó Voltou A bola Lá 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 no outro ponto Aqui ó Voltou lá Isso Ali ó Conduz ela e faz o gol Bota para o próximo espaço Está muito sentindo aqui Para o mínimo está se mobilizando Ah Ah Quem é o outro agora? Já estou tonto Desculpa Não Não Ah Não Suma Não Comida Demais Olha a bola Viu Vamos lá Seqüência Vai, costura o jogador Costura Porra, deixa a bola sair não Olha lá Vai Vai, vai, já é rápido, rápido, bora aqui ó, vai lá, voltou, pode fazer o gol, aí vai, voltou, perdeu o gol, tá vendo? É, jogada doidinha, vai, tensasse, de tensão agora ficouезu, eu não cuidei, eu zdję como, conscious sleep, Keseste caiparujada, secas fácil, até ela lutar regul spieltlembro lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui Sequência Sequência Deu o coordenador aqui Voltou lá Um, ali Isso Fogou Isso aí Duas cada uma Quatro O gente faz duas Quatro 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 Vem lá Eu vou jogar no campo hoje Eu vou jogar no campo Tem que treinar, moço Quatro Vai, vai, faz um Moral Basta a direita Voltou pertinho, só a coenca Só a coenca, domina a bola Só a coenca, vai Ó, montou lá É, pai, você vai prestar desse uma coisa? Sim Tá Tá gravando, tá? Tá Mas só joga os cores ali, você tá agrando pra ir Não, ele, o telefone tá agrando tudo, vai É só pra ver o bom desenvolvimento de vocês Vai Derruba o cone Isso O telefone ele pega esse amplo e tudo todo Ah Já vou agarrar pra outro lado Mas vai até a terceira Eu não sei se faz água de vocês No meio treinar, na feira da manhã Não sei se faz água Vai Vai, vai Conduz, sai conduzindo, vai Voltou aqui, ó Vamos pegar os cones juntos Aqui, ó Voltou, agilidade com a bola Isso Vai Conduz a bola Ali, ó Vai Aqui Aqui, ó Aquela lá, ó Vamos Bora Bora Vai Vai levar os cones pra regola desse jeito, tá? Vamos Acabando levando Esse trabalho aqui Só que eles Eles deixam os cones no lugar Aí eles fazem Bota Faz só Tá Tá